Salve, salve, galera! Salve, salve, torcida Alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tenha uma mão, já quero pedir o teu like e a tua inscrição no nosso canal. Aproveita agora a oportunidade, é de graça, não custa absolutamente nada e você estará nos ajudando a crescer a cada dia a mais, porque a tua presença aqui é muitíssimo importante para o nosso crescimento, beleza? Bom, quero saber a opinião de vocês em relação ao jogo de volta no Allianz Parque, da semifinal da Libertadores da América. E o que vocês acham se o Abel permanece utilizando a garotada ou se ele vai entrar com a titularidade, a galera toda, né? Ou se ele vai mesclar um pouquinho, né? Vimos aí a atuação da dupla Hendrik e Luiz Guilherme no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, que o Palmeiras tomou a derrota porque no segundo tempo o Palmeiras aí ficou um pouco perdido, mas no primeiro tempo foi top, né? Foi muito bom saindo aí com um primeiro gol, mas no segundo tempo não soube aproveitar bem as oportunidades e o time ficou um pouco perdido. Mas deixa aí. E também sobre o possível interesse do Palmeiras no Anibal Moreno, se eu não me engano, não sei se é assim mesmo que eu falo o nome dele. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo. Valeu!